Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. Neste vídeo eu vou falar sobre o Eurovision ou Eurovisão, que é um concurso musical que ocorre todos os anos lá na Europa e teve a sua edição de 2022 neste último fim de semana, sediada na cidade italiana de Turim. Nesta edição de 2022, o concurso contou com 41 participantes de 41 países diferentes, sendo que desses 24 foram para a final. E o grande vencedor foi um grupo da Ucrânia, o Kalush Orchestra, que apresentou uma música chamada Estefania. Essa música, a princípio, foi feita para a mãe do vocalista da banda, mas que ganhou um novo significado no contexto da guerra Ucrânia e Rússia. E eles fizeram, eles prepararam um videoclipe com cenas ali da guerra, inclusive colocando essa música que se encaixou muito bem nesse cenário. Especialmente quando ali um trecho da música diz o seguinte, eu sempre encontrarei o caminho de volta para casa, mesmo que todas as estradas estejam destruídas. Então, é uma música muito forte e que se encaixou perfeitamente no contexto da guerra e, portanto, teve a maior votação do público. Isso porque há votação do público e do júri de especialistas. Esse júri de especialistas havia colocado essa banda ucraniana em quarto lugar, mas, diante da votação popular, a banda levou o Eurovision 2022. E uma curiosidade, quem vence, o país que vence o Eurovision, é sede na próxima edição. E o presidente ucraniano Zelensky já anunciou que vai querer sediar o Eurovision 2023 na cidade de Mariupol, uma das mais destruídas durante essa guerra sangrenta. Houve críticas por parte da mídia dizendo que esse prêmio entregue à Ucrânia teria sido ali uma decisão política diante da guerra para dar uma mensagem à Rússia de que ela estaria excluída enquanto não mudasse a sua posição em relação à guerra. E a União Europeia de Rádio Difusão, que é a organizadora do Eurovision, não negou essas afirmações. Ela disse que esse evento realmente tem ali, sim, um fundo político, que foi um evento criado em 1956 e, na sua primeira edição, juntou no palco 12 artistas de diferentes nações que tinham, inclusive, lutado entre si na Segunda Guerra Mundial. Então, os organizadores demonstraram ali que, sim, eles querem, eles preparam esse evento musical, mas que, sim, eles têm esse fundo político e que disseram ali que a Ucrânia realmente mereceu essa vitória, que, na verdade, foi pela votação popular e que foi merecida essa mensagem de que a Ucrânia venceu e que todos estão com a Ucrânia. A Europa está com a Ucrânia. Bom, fato é que quem quiser assistir aí os participantes, os finalistas do Eurovision, basta digitar no YouTube aqui, procurar no YouTube, mas, na descrição do vídeo, eu vou deixar o clipe da banda ucraniana vencedora com a música Estefania. Eu, particularmente, achei bem interessante. Não é o meu estilo musical, mas eu achei a apresentação deles muito rica, com trajes ali típicos. Então, uma mistura interessante entre rap e música tradicional, então, o velho e o novo unidos. E, com essa mensagem principal, mesmo a música tendo sido feita para outra finalidade, ela se encaixou muito bem nesse contexto da guerra. Então, na minha opinião, não eram os favoritos, na minha opinião, mas, diante desse contexto, mereceram levar e ganhar o Eurovision 2022. Vamos ver se Mario Paul será a sede do Eurovision 2023. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários qual era o seu favorito para ganhar o Eurovision 2022. Você realmente votaria ou votou pela Ucrânia? Deixe aqui nos comentários e vamos falar sobre o assunto. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!